Se vocês pensam que São Paulo é uma loucura, é porque vocês nunca estiveram em La Paz. E adivinhe, ela não é a capital da Bolívia? Isso mesmo, La Paz não é a capital da Bolívia. A capital da Bolívia é Sucre. Sucre é a sede do governo, então ali como tem a maior parte dos serviços políticos, acabou sendo considerada a capital da Bolívia. La Paz, ela tem um centro econômico, centro comercial muito maior, e mesmo assim ela não é considerada a capital da Bolívia. Mas hoje esse vídeo é sobre La Paz. Deuxunia a La Paz foram oito horas de viagem com a empresa Imperador. La Paz, na Bolívia, é a capital administrativa mais alta do mundo e está situada no alto plano dos Andes, mais de 3.500 metros acima do nível do mar. Ela tem como pano de fundo o Monte Ilimane, de 6.438 metros, a segunda montanha mais alta da Bolívia, sendo a primeira Sadyama, com 6.541 metros acima do nível do mar. O preço da hospedagem foi 55 bolivianos por pessoa. O teleférico de La Paz. Vou andar aqui no teleférico, vou andar aqui nesse roxo, que é o morado, a linha morada, que não dá lugar nenhum, só vou andar por boludeza mesmo. No outro dia eu vou lá nos teleféricos roxo, amarelo, roxo é o vermelho, amarelo, verde e tudo mais, que leva aos outros lados. Daí leva a cidade colorida e aquela cidade também do Transformers. Nossa, olha que rápido, meu Deus, que rápido. Que rápido. Nossa, é muito rápido. As paisagens extraordinárias de La Paz pode ser apreciada em passeios no Miteleférico, um sistema de bondes aéreos construída em 2014 por uma empresa austríaca. Cuja dez linhas ligam as duas cidades em uma distância de 21 quilômetros. O teleférico urbano foi a solução encontrada pelo governo boliviano, Evo Morales, como presidente, para resolver o problema de mobilidade em La Paz. A cidade nasceu dentro de um vale profundo e é cercada por montanhas que compõem a Cordilheira dos Andes. O maior e mais longo teleférico do mundo é alimentado por energia limpa. É usado pelos bolivianos como transporte público, agora possuindo uma rota turística, que sai 11 bolivianos e passa por seis cores. Eu cheguei aqui em cima no morado, agora nós compramos um cinza, que é o prateado, um gris e o vermelho. Por quê? Compramos já essas duas linhas porque fica mais barato. Nós pagamos três reais, três bolivianos no morado e eu estou morrendo de falta de ar, gente, morrendo. E quando você compra mais de uma cor, fica mais barato. Então a gente comprou o gris e o roxo e o vermelho. Aí ficou R$2,50 cada um, então ficou um pouquinho mais barato. E eu estou morrendo de falta de ar. Você não tem noção de alguma forma de falta de ar. Comprei o orro de coca, folha de coca, porque a altitude cansa demais. E aqui é só ladeira, gente. Eu estou só... Toda hora, toda hora. É muito engraçado. E agora a gente está indo porque está escurecendo. Senão a gente não vai conseguir ver nada. As cabines, as portas, câmeras, iluminação e tudo que está no seu interior funciona com energia solar. É o alto, como é chamado a parte alta de La Paz. Fica a 4 mil metros de altitude. Gente, paramos aqui no teleférico vermelho, que não é o que eu queria ir para o banheiro. E dentro do teleférico não tem banheiro, mas você sai das estações, tem banheiro público para todo lado. É um peso para você ir no banheiro. Então, muito bom. Como só está escurecendo, nós não vamos descer para conhecer e tudo mais. Vamos só andar, andar, andar e conhecê-la a paz de cima. Como eu falei para vocês, eu estou com muita falta de ar. Muita falta de ar. E eu estou mastigando agora a folha de coca para baixar meu mal-estar. E o menino também me indicou uma pasticha para mal-estar de altura, porque amanhã a gente vai para um passeio que vai ter mais de 5 metros de altura. Então, imagina, né? Se eu estou passando mal aqui com 3 e pouco, imagina nos 5. E eu estou com muita falta de ar de verdade, gente. Eu acho que até para as pessoas que têm asma, problemas respiratórios e tudo mais, tem que ter muita tensão se for vir para La Paz. Porque eu, por exemplo, que não tenho nada, estou sentindo um mal-estar muito grande. Tem dores de cabeça também, elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Então, é meio complicado essa parte. A pasticha se chama Sorotipil, alivia o mal-estar da altura. O passeio que nós vamos fazer amanhã é Chaucautaya, mais Vale da Luna. Foi 120 pesos bolivianos e vai levar para esses dois passeios. Primeiro você vai para um lado, depois volta para La Paz de novo e depois você vai para o Vax de la Luna. O circuito turístico pode ser iniciado pela linha vermelha, chamada de Roja. É possível ver o cemitério e cidade colorida. Possui a opção de sair do roteiro e ir para Azul, que leva até a área das ruas que possui casas no estilo arquitetura Cholet. Famoso por ter casas que aparecem os transformers. Continuando pelas linhas turísticas, vem a prateada, que é a cinza. Possui um mirador, é o Cristo. Ao invés de você descer na roxa, continua dentro da cinza, que te leva até a amarela. Passa por duas estações e chega até a celeste, que é o nosso azul claro. Uma estação e já muda para a branca, passando pelo bairro Miraflores, um bairro de classe alta com edifícios e prédios comerciais. Uma estação e já muda para a branca, passando pelo bairro de classe alta com edifícios e prédios comerciais, A última é a laranja, que chega até onde começamos o trajeto. O percurso turístico dura duas horas, sem descer em nenhuma rua. La Paz é charmosa por conter as casas de uma única cor. Segundo alguns sites, as pessoas não pintam as fachadas de suas casas, porque senão teriam que pagar imposto sobre elas, assim mantendo a cor original. Esses produtos são destas plantitas. Gente, eu tô experimentando aqui hoje. É tipo um McDonald's, só que de frango. O nome é Pocho Rei. E é um frango ilustrável. E é como um McDonald's mesmo. Você pede, é uma comida rápida. E vem o prato, aquele prato mais tradicional que eu já tava comendo aqui na Bolívia, que é o arroz, o frango e a batata. E tem a hamburguesa. Eu e Noel pedimos a hamburguesa doble, porque nós outros somos gordinhos. Cada dia que eu passo com o Noel, eu engordo 3 quilos. Já não basta a gente ser gordinha, pedir um lanche, né? Um lanchão. Ai, Noel, você pediu esse? Olha que rico. Como é o nome desse? Lomito. Lomito? A gente pediu um sal de papo, ó. E isso aqui é uma salsicha. É para esse banana. Muito delícia. É isso, né, gente? Vamos comer. Mercado de las Brujas. Um outro atrativo turístico de La Paz é o Mercado de las Brujas. Um lugar que mistura conhecimentos originários e antigos, oferendas para rituais e medicina tradicional, através de ervas. Mercado de las Brujas. O mercado de las Brujas é considerado um patrimônio cultural imaterial, ou seja, algo que se mantém preservado e valorizado na cultura, mesmo que não tenha uma forma física. O mercado se encontra na rua Sagaranaga, no centro de La Paz. Ali se pode comprar muito artesanato, roupas, instrumentos personalizados, ervas, comida e as oferendas para Pachamama. Nas vendas, é possível comprar o combo completo para o seu pedido, seja ele dinheiro, trabalho, sorte ou amor. Se preserva por seu valor histórico, cultural e social. Recebe visitantes de todo o mundo, um espaço onde acontecem apresentações de dança e arte, conservando conhecimentos ancestrais sobre a natureza e o ser humano. Estou aqui no Mercado de las Brujas e é uma loucura. Eu me sinto no Harry Potter porque é só magia e macumbaria. E tem esses bichos aí, eles estão mortos de verdade. Oferendas para Pachamama que você compra aqui, você faz depois. Então, tem muito artesanato, muita coisa para ver, muita coisa para comprar. E é uma rua assim, umas ruas, umas vielinhas com várias coisas. Tem muitos instrumentos também, uns instrumentos ornamentados. Tem o Mercado da Coca, mas eu não entrei porque eram 15 bolivianos. Uma das coisas mais chamativas e assustadoras para mim são os fetos da lhama, usados para rituais. As pessoas enterram onde vão construir um edifício e queimam para se dar boa sorte. Oanto meu fixo é a cidade, você faz plantar as pessoas queiram com elas. O que diamantes do Free Fire falava do bruto, como vai falar isso antes de um diamante em bruto? O que diamantes do chacalho? Depois estão os caminhos que tem, as chamas Lama curva, chama normal e chama sua e de chama Cristo é o caminho da morte As minas, os animais típicos e demais Uau! Expliquei-se? Se diz? A primeira vez é... A primeira vez é... A segunda vez é... E a outra vez... Já estou mascando minha coquinha aqui que vocês já sabem que eu já estou passando mal Passando mal total, tem um montão de brasileiros nessa excursão agora Talvez hoje eu vou bater o recorde e vou subir em um lugar mais alto aí Talvez da América Latina, não sei se é da América Latina Mas vai ser o lugar mais alto que eu vou subir Porque mais que isso eu não quero mais Mas vai ser 5.435 de altitude Estou mascando minha coquinha aqui para não passar muito mal Porque eu estou com muita falta de ar aqui na Bolívia Mas é normal E... Ok Estou deixando aqui na minha bochecha E... Daqui uns 15, 20 minutos faz efeito Para não... Para mim não ficar tão mal aí na... Em questão da altitude No caminho para Chacautaia É possível observar Guaíba Potosi Que possui 6.088 metros de altitude sobre o nível do mar As pessoas começaram a esquiar até a base da montaña Aproximadamente Se tem calculado que são 2 quilômetros aproximadamente De esse corrido que tinham Buena distância para esquiar em esses tempos, não? As competências de esquia han começado em 1939 E a última competência oficial foi em 2002 20 anos, já não temos mais atividade de esquia aqui na Bolívia Muito cambio climático Em Latinoamérica, só se pode esquiar em Patagônia Em Chile e Argentina Cheguei aqui em Chacautaia Com uma altitude de 5.435 metros Vamos fazer uma caminhada de 40 minutos Vamos chegar até o topo ali da montanha Onde antigamente era um esqui Por conta das alterações climáticas Acabou se perdendo esse esqui Então não tem mais atividade de esqui Agora na América Latina só tem no Chile Na Argentina e na região da Patagônia Antigamente esse daqui era um centro de esqui Então agora com as alterações climáticas Não tem mais nada Então você vê aqui embaixo Que já está tudo seco e pouca neve Então acabou fazendo essa alteração O valor aqui para entrar é 15 bolivianos Gente, eu andei Isso aí, não é nada Estou morrendo Parece que estão tampando A minha boca Parece que estão tampando a minha boca Que eu não sinto ar nenhum Horrível essa sensação Mas a gente está indo, né? Não sei se firme, forte Nem tão firme, nem tão forte Mas estamos indo Olha lá, estou chocada E de partinho que eu vou falar com vocês Vem aqui Acerto 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 Gente, nem só de vitórias do ser humano, né? Essa é toda a derrota que vocês podem ver na minha cara Porque me falta muito ar A gente pegou um caminho alternativo Que é menos pior que o outro Mas, sério, gente Estou só a derrota Misericórdia Estou passando mal E eu estou com a coca na boca ainda Bom, gente Daqui de cima já dá para ver ali, ó Bem de perto A Guaíba Potosí Que tem 6.088 metros de altitude Ali embaixo foi o caminho sinuoso que nós fizemos Que nós fizemos E é um caminho, gente Muito hard Esse é o caminho que eu estou subindo Tem as lagunas lá embaixo É bem bonita a vista daqui de cima Parece Aquela cena Do Game of Thrones Assim Bem parecido com o Cerro Guanaco Também de Ushuaia E depois, claro Do Cerro Guanaco Que vocês acompanharam lá em Ushuaia Quem não acompanhou assiste esse vídeo Que é muito engraçado Estou subindo outra Outra derrota da Mayara Outra coisa que eu estou quase morrendo E desistindo no caminho Mas eu sou muito Muito Sou muito Não sei, né Acho que persistente Chegamos, gente 5.435 metros de altitude Um dos antigos centros de esqui Mais altos Da América Latina Infelizmente Hoje já não é mais O centro de esqui Bom, depois de desfrutar dessa altitude Estamos baixando Estamos descendo E para descer Tudo mais rápido Tudo mais fácil Tudo mais tranquilo Não sinto mais nada Estou em paz É isso, gente Foi lindo aqui o passeio Recomendo Uma experiência única E acabamos encontrando mais brasileiro Então Brasileiro dominando a Bolívia Pelo jeito Tem muito brasileiro aqui Viajando pela Bolívia Gente, eu vim aqui escondidinho Da excursão Para contar uma coisa que aconteceu Que foi muito engraçada Não sei se vocês já assistiram Alguns vídeos De excursão Aqui da Bolívia Mas É muito comum Que as pessoas passem mal Tanto de falta de ar Por conta da altitude Tanto também pela comida É muito possível Que você passe mal Que você tenha dor de barriga Que durante sua estadia Que você passe um pouco mal Nesse sentido E eu estava tranquila Tipo, faz quase uma semana Que eu estou aqui e tudo mais E não tinha tido Não tinha acontecido nada Para mim Menina, hoje Quando eu vim fazer esse passeio Me agarrou Uma dor de barriga Uma dor de barriga Uma dor de barriga Senhor do céu Aí Eu fui Deixa eu ver esse vento Aí Eu com o Noel Os dois Eu passando mal Assim Suando, suando, suando Porque eu queria muito no banheiro Muito, muito, muito no banheiro E era quase duas horas de subida E aí Eu queria muito no banheiro Eu estava passando mal, gente Mas eu estava suando Minha mãe suando o Noel E eu também suando os dois Morrendo de vontade No banheiro Eu sei que a hora que a vão parou Nossa Eu passei por cima de todo mundo Foi no banheiro Passei mal E aí o banheiro Não é assim Um banheiro assim Todo equipado e tudo mais Ele é um banheiro Assim Meio que na terra Assim Não é muito Não tem descarga E aí O Noel foi Entrou no cubículo lá Que foi fazer As necessidades Aí Nós estávamos lá os dois Eu estava em um Ele estava em outro E aí eu saí Porque eu já tinha terminado Daí eu saí Terminei e saí Saí Só que aí foi uma europeia Uma menina da Europa Ai gente Não sei Eu acho que ela era da República Tcheca Não sei Alguma coisa assim Ou holandesa Ai não sei Ela não entrou no banheiro Que o Noel estava e viu ele Fazendo as necessidades especiais Gente do céu Foi muito gracioso Aí ele disse que ela ficou com uma cara tipo assustada E disse Sorry, 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 sorry Gente eu estou contando baixinho porque eles estão bem aqui do meu lado Ai gente coitado Humilhado Humilhado está o Noel Eu falei para ele que eu ia contar para todo mundo Vache de la Luna A entrada para Vache de la Luna também é de 15 bolivianos É uma formação geológica E tem o nome Devido as formações rochosas Aparentando o solo da lua Diga que vemos aqui ao rededor Um lugar cheio de picos, cráteres, huecos e demais Como sabem A ideia que temos de respeito à luna É uma grande massa de terra Com cráteres, huecos e demais Sem vida Aqui temos mais de 20 variedades de cactos E o principal animal que vive neste sector É a vizcacha Sabem que é a vizcacha? Para meus amigos de Brasil Não é vizcacha 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 é um coelho Vizcacha é um conejo Que a diferença do conejo normal Vizcacha tem uma cola larga E o color das vizcachas É de acordo ao lugar onde vivem Usam um camuflaje natural Por isso é um pouco difícil verlos Mas eles vivem aqui E na mañana Usualmente estão saltando por aqui Bom, o material que compõe este sector É arcilia e arena Não há muita pedra Por que a estabilidade não é boa Quando chove muito aqui Se prohíbe o ingresso É muito perigoso Podem resbalar e demais A profundidade dos vizcachos Chega até 100, 150 metros Para dentro Por favor, vou pedir que tenham cuidado Com seus objetos personales Celulares, câmaras e demais Já que aqui se caem E já não se recuperam Por favor Bom pessoal, depois de duas horas de trânsito aí Desde o lugar onde nós estávamos agora Chegamos a Valle de la Luna A temperatura já mudou muito Lá estava tipo 4, 6 graus Aqui já está 20, 25 Em torno de 20, 25 E aí está bem calor E é lindo Aí tem várias histórias aqui E ele diz que antigamente Viam jovens tomar mate Colocavam cacto alucinógeno E aí vários desses jovens Acabaram morrendo nesses lugares aqui E dizem que durante a noite Medo Pode-se ouvir barulhos aqui Desses jovens que morreram Que realmente parece a lua E tem a história aí total Os estudiosos tudo mais Viram ali Naquela parte da Bolívia Viram que tinha uma parte Muito branca ali E acharam curioso aquela parte E aí foi que encontraram O salar de Ushuni Maior deserto de sal do mundo Ele veio até aqui Esses estudiosos começaram a vir aqui E eles viram que os E eles viram aqui Que os materiais da lua Eram muito parecidos De acordo com os estudos aí Então por isso se chama Vasti della Luna Quando você olha aqui Você vai percorrendo É 15 pesos bolivianos para entrar E você faz uma caminhada aqui De 15, 20 minutos Uma caminhada super fácil É tudo muito tranquilo para fazer Vou mostrar para vocês aí O homem tocando Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL